Primeiro agradecer a torcida que veio, que nos ajudou nesse jogo. Acho que a equipe, nosso time é muito guerreira, muito competitiva. Acho que a gente fez um bom jogo, foi um grande jogo para quem assistiu, para quem veio do sábado. Acho que a equipe está de parabéns por esse jogo. A equipe está de parabéns. 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 A equipe está de parabéns.